Você conhece a história de Steve Jobs? Sabia que seus pais viveram um amor proibido e que ele foi adotado? Como foi a visita de Bill Gates à sua casa em seus últimos dias? Quais foram as últimas palavras ditas pelo gênio da Apple? Eu sou Benjamin e eu vou te contar um pouco sobre a história de Steve Jobs e seus últimos momentos. Stephen Paul Jobs, mais conhecido como Steve Jobs, nasceu no dia 24 de fevereiro de 1955, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Sua mãe era Johan Schiebel Jandali Simpson, uma mulher nascida no estado de Wisconsin. Já o seu pai fazia parte de uma família rica da Síria que tinha poços de petróleo. Seu nome era Abdul Fattah Jandali. Mas, como eu disse no começo do vídeo, Jobs quase não nasceu. Isso porque o amor dos seus pais era visto como algo muito ruim pelas duas famílias. Por terem costumes e religiões diferentes, ninguém aprovava o relacionamento deles. Só o que Johan acabou engravidando, sem ter como sustentar o bebê, Jandali abandonou a namorada e voltou para a Síria. Sozinha, sem ter para onde ir e sem formas de criar a criança, para ela não restou outra alternativa a não ser colocar o filho para a adoção. Todavia, ela implorou para que um bom casal adotasse o bebê. Para sua sorte, foi exatamente isso que aconteceu. Clara Hagopian Jobs e Paul Jobs eram um casal que não podia ter filhos. Entretanto, o seu desejo de ter uma criança era muito grande. Eles então decidiram adotar um bebê. Foi aí que o destino deles se cruzou com o daquele bebê recém-nascido, que mais tarde viria a deixar uma marca eterna na história da humanidade. Mesmo diante de uma situação de muito desespero, Johan, a mãe biológica de Steve, temia pelo futuro do filho. O casal não era pobre, mas também não tinha formação acadêmica. Por conta disso, ela fez Paul não só jurar, como também assinar um documento no qual ele se comprometia a enviar o filho para a faculdade quando a hora certa chegasse. A partir daquele momento, Paul criou um fundo. Então, mesmo relutante, a mãe de Steve Jobs assinou os papéis de adoção, acreditando ser o melhor para o filho e na esperança de um dia voltar a vê-lo. Aos cuidados do casal Jobs, o bebê então logo se tornou uma criança, depois um jovem. Aos poucos, Steve foi se interessando pelo crescente e novo mundo da computação, que estava dando os seus primeiros passos no Vale do Silício, na Califórnia. Aos 17 anos, ele saiu de casa e depois disso entrou em uma faculdade na cidade de Portland, no estado de Oregon. Ficou somente seis meses e saiu. Em 1974, conseguiu um emprego na Atari. Fez um retiro na Ásia por um tempo e no ano seguinte voltou para a Companhia de Jogos Eletrônicos. Lá, com o apoio de Steve Wozniak, desenvolvia chips. Porém, os dois começaram a pensar em uma forma de ter o próprio negócio. Em 76, Steve Jobs fundou a Apple juntamente com Steve Wozniak e Ronald Wayne. Jobs e Wozniak tinham 45% da empresa, cada, e Wayne 10%. Pouco tempo depois, Wayne vendeu sua parte por míseros 800 dólares, algo que hoje é visto por muitos como um grande erro de visão de futuro. A companhia lançou o Apple I, no ano de fundação. Na sequência, veio a ideia que colocaria a Apple no mapa das grandes companhias da área da informática. Em 77, foi lançado o Apple II, que vendeu mais de 6 milhões de unidades em pouco mais de uma década. Lembre-se, estamos falando do final dos anos de 1970 e começo da década de 80. Ou seja, é um número altíssimo. Em 1978, Jobs teve a sua primeira filha, Lisa Jobs, fruto do relacionamento com sua namorada, Krishna. De início, ele não assumiu a criança e dizia que não era sua filha, já que seu relacionamento era cheio de idas e vindas. Mas, após exames, ficou comprovado que ele era mesmo o pai da menina. Mesmo assim, seu relacionamento com Lisa nunca foi dos melhores. Tudo ia bem até 1985, quando Jobs saiu da Apple, após desentendimentos com a presidência e com os conselheiros da empresa. Ele ainda veria sua mãe adotiva morrer no ano seguinte. Depois que perdeu sua mãe adotiva, Jobs começou uma busca por seus pais biológicos. Ele encontrou a sua irmã biológica mais nova, Mona Simpson, que havia se tornado uma renomada escritora. Depois que colocou Steve para a adoção, a mãe de Jobs, Joanne, acabou reencontrando Jandali, o pai dele. Os dois acabaram voltando, se casando e tendo uma filha. Era justamente Mona. A relação não foi para frente e os dois acabaram se separando novamente. Assim, Joanne acabou criando a filha sozinha, com Jandali novamente a abandonando. Além de finalmente conhecer a irmã, que virou sua melhor amiga, ele também reencontrou a mãe. Entretanto, de acordo com uma reportagem da BBC, Jobs nunca fez muita questão de ir atrás do seu pai e evitava falar sobre o assunto. No ano de 1991, Steve se casou com Lauren Powell Jobs, com quem viveu até a morte e teve três filhos. Vale dizer que, no tempo em que esteve fora da Apple, Jobs não ficou parado. Ele criou a Next, empresa de computação. Apesar da empresa não ter ido para frente, ele desenvolveu um sistema operacional muito bom, que seria usado no novo produto da Apple. Em 1997, Jobs voltou à sua companhia e estava prestes a revolucionar o mercado mais uma vez. A Apple passava por problemas financeiros e, entre as suas apostas, estava o iMac, um novo tipo de computador com tecnologia de ponta e design avançado para a época. Foi um sucesso que deu uma revigorada no clima da companhia, devolvendo o fôlego para que ela pudesse respirar com serenidade. Mas Jobs queria ampliar os horizontes da Apple, colocar a empresa em novos mercados. Foi aí que veio a ideia de lançar o iPod, um tocador de música portátil que virou febre no começo dos anos 2000. Em sequência, veio o iPhone, um smartphone da Apple, que se tornou uma rasa quarteirões e que, a cada novo lançamento, provoca filas em lojas, passando a ser desejado por milhões de pessoas. Com o iPhone, a Apple atingiu o novo nível. Se tornou uma companhia vista como sinal de sofisticação, qualidade e inovação. O lado profissional de Steve Jobs ia de vento em polpa, mesmo sem se manter na trajetória acadêmica que, lá atrás, sua mãe biológica tanto insistiu para que ele tivesse. Ele alçava voos bem mais altos e a vida universitária não fazia parte do caminho que desembocaria no brilhante futuro de Jobs. Mas, ironicamente, o estopim do sucesso da Apple e, consequentemente, de Jobs, não foi acompanhado pelas condições de saúde dele, que, ao contrário do restante, iam de mal a pior. Em outubro de 2003, por meio de exames médicos, foi constatado que o fundador da Apple tinha câncer de pâncreas. No ano seguinte, passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Todavia, a doença continuou presente na vida de Jobs. E, com o passar dos anos, nem mesmo os médicos conseguiram mais detê-la. Contudo, a enfermidade se arrastou ainda por alguns anos. No dia 24 de agosto de 2011, de forma oficial, ele se desligou da Apple. Deixou o cargo de presidente da empresa por conta da sua saúde e passou o cargo a Tim Cook, um amigo em que Jobs confiava amplamente e que acreditava ser o melhor nome para guiar a companhia sem sua presença. Depois da renúncia, sua saúde continuou declinando muito, cada vez mais severamente. Jobs perdeu o peso e foi ficando mais fraco. Cook foi uma das pessoas que mais visitou Steve Jobs em sua mansão pouco antes dele morrer. Ele afirma que, por vezes, perguntou a Jobs se ele não queria voltar e que o fundador da Apple lhe respondia enfaticamente que não e que Cook deveria ser, agora, o responsável pela tomada de decisões. Por fim, Jobs teria brincado dizendo que não se importava de ser consultado, mas frisou que todos deveriam aprender a caminhar sem ele e que não queria que ninguém o imitasse. Uma outra pessoa que visitou Steve Jobs dias antes de sua morte foi Bill Gates. Apesar de toda a rivalidade que ambos nutriram ao longo de suas vidas, naquele momento, as diferenças não importavam mais. Gates foi até a mansão de Jobs como se fosse rever um velho amigo e passou um tempo com o fundador da Apple. No dia 30 de setembro, Cook e Jobs viram um filme denominado Remember the Titans, um longa sobre um time de futebol americano. Cook disse que até estranhou o pedido de Jobs para ver o filme dessa natureza, já que ele não era muito ligado em esportes. Para preservar a sua imagem e evitar fofocas, Steve Jobs passou os seus últimos dias recluso. Sabendo que não tinha mais como sobreviver, decidiu passar a maior parte do tempo junto com seus entes queridos. Os últimos dias foram de dor e agonia na mansão em Palo Alto. Como dito somente, pessoas próximas estavam no local. Houve um ponto em que Jobs já não conseguia mais ficar de pé e passou a ficar na cama, estando bastante debilitado. No dia 5 de outubro de 2011, Steve Jobs sofreu uma parada respiratória e acabou falecendo. Vale dizer que muito se especula sobre as últimas palavras que ele teria dito. Existem páginas na internet que atribuem frases belas e marcantes a ele. Porém, de acordo com a sua irmã, Mona Simpson, ele não falou praticamente nada pouco antes de morrer. Segundo ela, Steve apenas murmurou com algo como, oh, uau, três vezes seguidas antes de começar a passar mal. Algumas horas depois, ele morreu. O corpo de Jobs foi sepultado na cidade de Palo Alto, no Alta Mesa Memorial Park. O velório e, consequentemente, o enterro foram fechados e somente as pessoas mais próximas puderam acompanhar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais.